O que é você esperar, certo? Muito bem, esperar é você cultivar esperança naquilo que a fé semeou. As pessoas confundem fé com esperança. Ai, estou esperando que alguma coisa aconteça, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, só isso. A fé semeou, se a fé semeou, a esperança pode agir. Eu só posso esperar aquilo que a fé semeou. Agora a fé semeou, então vai ter esperança. A fé, houve uma interferência em oração, então vai ter esperança. Onde está a esperança? Olha, eu gosto desse versículo aqui do livro de Jó, que fala que a esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda se renovará. Por quê? Porque não vai cessar os seus rebentos. Envelheceu a raiz, o chão morreu no tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Porque eu posso esperar, porque existe uma raiz. Porque eu posso esperar, porque há algo plantado. Porque eu posso esperar, porque existe um fundamento. Por favor, não confunda a fé com esperança. A pessoa fica assim, ai, então lá, vamos ver, né? Não vai ver nada, está cego. Fé é certeza. Esperança é a colheita da sua fé. Se você não está colhendo nada, se a sua fé não tem obras, ela é morta. Mas a esperança é uma marca poderosa. Então, esperar não é você acomodar. Ah, estou esperando, ai, Deus é que sabe. E fica o joguinho da mão. Senhor, está nas tuas mãos. Deus fala, está na tua mão. Não, Senhor, está na tua mão. Não, está na tua mão. Está na mão de quem? Está na tua mão, cara. Deus colocou na tua mão. Vai lá para Chapecó, vai lá para o Chile, compra passagem, entra nesse carro aí, no avião e vai fazer acontecer. O que você precisa? Você precisa entender que esperar não é acomodar. O que é esperar? Esperar é agir. Então, Ruth e Noemi estavam saindo de Moab. Iam para Belém. O que ia acontecer em Belém? Só Davi ia nascer, só isso. Estava só o plano de Davi. Ela ia ser resgatada, ia gerar Boaz. Boaz ia gerar Obed. Obed ia gerar Gessé. Gessé ia gerar Davi. E Noemi estava lá, sou amargurada, minha vida, tudo errado. Deus tem um plano para você agir. Não fico olhando aquilo que não aconteceu. O que não aconteceu não é problema seu. O que vai acontecer é o que você vai agir. Ficar contando a história do passado é ficar se lamentando porque perdeu o campeonato. Esse é a semana que vem para o palmeirense. O que você precisa de hoje é agir. É agir. Você vai agir. Então, o que falou Noemi? Eu sou velha, não tenho marido. Eu disse, se eu tivesse, tenho esperança que essa noite tivesse marido e houvesse filho. Olha a cabeça da mulher. A mulher tem umas cabeças assim doidas, não é meu? Ela estava esperando, já estava sonhando que ela pudesse ter um marido naquela noite, ter os filhos. Você esperaria que os filhos se tornassem grandes? Você se absteria de tornar mais marido? Não, filhas minhas. A vossa causa me amargura. O Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Ela não queria agir. Mas Ruth disse, não. Onde você foi, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. O teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth não quis mais ser moabita. Ela agiu, mesmo quando a outra não tinha para ela uma esperança. Quem age, sempre vai encontrar esperança. Quem se acomoda, sempre vai ficar na acomodação e na paralisia. E esperar é você crer. Não é você sonhar. Ai, eu estou esperando que Deus mande um príncipe encantado. Se mandar encantado, vai ter mais trabalho. Vai ter que desencantar. Quantos sapos você tem que beijar para encontrar um príncipe? Exericórdia. Se for desse jeito aí, vai morrer com sapinho na boca. Porque beijou tanto sapo. Vai morrer com sapinho. Não, tem que beijar ninguém. Você não vai ficar num sonho. A espera é você crer. E falamos do crer ontem. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então você hoje vai crer. O seu crer é o seu confiar. O seu crer é o seu desejar o que é o do Senhor. Foi a palavra do crer ontem. Muito importante. Os slides estão aí. Do que é crer e daquilo que não é crer. E quando você entende aquilo que é crer, você crê e você não vive miséria na tua vida. Quem entende aquilo que é crer, foi a palavra de ontem, né? Você vai viver na sua vida a marca daquilo que Deus colocou em você. A marca do seu crer é a marca da bênção do Senhor. Crer é poder, não é querer. Crer é coragem, não é merecimento. Crer é você avançar. Então, se você sabe o que você crê, então a marca da tua vida, nesse crer, vai fazer acontecer. E finalmente, esperar. Não é procrastinar. Esperando hoje, quem sabe amanhã, né? Aí dá mais 10 dias. Aí dá mais 20 dias. Agora não estou preparado. Não estou me sentindo bem. Sinto muito, não estou me sentindo bem. Você vai pensar no sentir? Pensa como que Maria estava se sentindo, depois que todo mundo fechou a porta na cara dela. É lá em Belém. Ó, todo mundo vai se cadastrar no recenseamento. Quem estava lá em Belém? O primo de José, o pai de José, a mãe de José, o tio de José. Todo mundo que era de Judá, de José, estava lá em Belém. Não tinha uma casa para receber uma mulher grávida. Até na fila do Bradesco, tem casa, tem mulher grávida, tem preferência. Então, por que que Belém não recebeu Maria? Por causa do preconceito. Nossa, é melhor não receber. Não sei de quem é esse filho. Vai sobrar para a gente. Ora, nós estamos lotados. Eu estive em St. Louis, nos Estados Unidos. Eu estava cheio da grana. Com o Lincoln Continental, cartão Amex Plus Gold, bolinha, é, Infinity. Black, blá, flá, blá. Eu tinha um milhão de dólares na minha conta com 25 anos. Por causa da inteligência que Deus me deu, que eu sempre usei para muita coisa acontecer. Cheguei em St. Louis, estava cansado. Eu queria um quarto. O cara falou assim, nós não temos quarto para pessoas como você. Só porque eu negro aqui. Sul dos Estados Unidos, mó racismo. Em 1990. Porque as pessoas têm preconceito. Agora você vai fazer aqui, puxa vida, eu não consegui. Ah, o outro não quis. Esperar não é procrastinar. Esperar é decidir. Eu falei assim, está mais fácil esse hotel falir, ou eu comprar esse hotel do que eu não dormi hoje no lugar que Deus preparou. Tirei o meu sapato, sacudi o sapato lá, e fui embora para um hotelzão chique. Fui dormir na suíte presidencial do hotel mais chique que eu encontrei. Por quê? Eu vou ficar aqui, ah, ele não quis. Ele não quis que era um velho racista. Problema dele. O problema dos outros não pode se tornar ateu. É o problema do cara. O racista é o problema dele. Melanina não tem nada a ver com QI. Meu QI é 160, minha melanina é essa aqui. Pantone, desse jeito que você viu aqui. Maravilha. Agora, você fica preocupado com a tua cor. Vai procrastinar as coisas porque não deu certo alguma coisa. De maneira nenhuma. Se eu quero trazer a memória que me traz esperança, eu sei que a esperança, ela não confunde. Romano 5.5, palavra maravilhosa. A esperança, ela não confunde. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, nada e ninguém vai tirar de você nenhuma condição da tua vida decidir. Porque você vai ter esperança, você tem o amor. Fé, certeza. A esperança, presença, o amor é o infinito de Deus. Nós vamos orar para que você tenha esperança. Eu vou orar para que você deixe de procrastinar. Deixe de ficar acomodado. E deixa de ficar no devaneio. O que você precisa, eu vou agir, crer e decidir. A pior coisa é homem sem decisão. Misericórdia. Falei para minha esposa, eu vou me casar com você. E nós vamos ficar noivo esse ano e casamos no fim do ano. Ela falou, quanto você tem na conta? Eu falei, nada, aleluia. Não é que eu não tinha nada, eu tinha negativo. Eu tinha negativo. Então ela falou assim, dá o teu, porque o tempo era talão de cheque só. Dá o talão de cheque aí. Está negativo? Eu falei, é porque pode ficar positivo. Tudo vai acontecer. E pum, aconteceu. Assim, ó. Graças a Deus surgiu um congelamento de preços. O ministro diz ao Funaro, congelou os preços. Eu ajustei o preço da empresa no capim de carnaval. Deus falou assim, volta na quarta-feira de cinzas e aumenta todos os preços. Eu voltei para a empresa, empresa grande, 700 funcionários. Falei assim, ó, vou aumentar todo o preço aí. Eu era o diretor comercial. Até o presidente falou assim, não é melhor aguardar o mês que vem? Eu falei, não, Deus mandou aguardar, mandou aumentar o preço agora. O cara falou assim, esse negócio de ter o Deus aí, não vou meter a mão, porque ele já viu a conta, já viu funcionar. Aumentei os preços. Dia 14 de fevereiro de 86. No dia 28, veio o plano cruzado. Meu preço estava congelado lá em cima. Ganhei dinheiro a rios. E casei em 87. Por quê? Porque Deus tem um plano. E eu estou no plano de Deus. Eu vou orar agora por você. E você vai ser abençoado com essa oração da vitória. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui crendo na esperança. Nós não vamos ficar acomodados, nós vamos agir. Então, tira as pessoas da paralisia. Aqueles que nesse momento não estão conseguindo enxergar o próximo passo. Aqueles que como Noemi estão deprimidos, estão achando que não podem avançar, que não tem nada para oferecer. Mas as tuas promessas não morrem dentro de nós. Aquilo que o Senhor colocou em nossa vida, como a árvore ainda haverá esperança, mesmo cortada, as raízes secas, ao cheiro das águas ela vai prosperar. Eu profetizo águas vivas sobre a tua vida. Eu profetizo a bênção do Senhor, movendo o seu interior. Eu profetizo a alegria do Espírito Santo, colocando nas suas raízes renovação. Esse é o tempo do Senhor colocar você cheio dessa esperança. A esperança é a presença do Senhor. Recebe dessa presença. Recebe para você agir. Recebe para você decidir. Recebe para você deixar de procrastinar. Deixar de acomodar. Recebe para você crer. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o seu tempo de esperança. A esperança não traz confusão. Eu reprendo a confusão. Você não vai explicar essa confusão. Você vai sair dessa confusão. Vai dar um passo fora dessa confusão. Vai dar um passo fora da tenda. E vai enxergar as estrelas. E vai alimentar as promessas do Senhor. Eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Coloque em cada coração a marca dessa unção. Coloque em cada coração esse desejo assim profundo de viver o que o Senhor preparou. Nós vamos viver. O Senhor vai agir. A obra do Senhor vai se estabelecer. E tudo que o inferno quis colocar contra a nossa vida não vai prosperar. Nós esperamos no Senhor Jesus. Nós esperamos na manifestação do alto. Enquanto isso, estamos agindo. Estamos decidindo. E estamos crendo. Oramos Bexem e Exuah Hamashiach. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.